Mais anos de pesquisa e arrecadamento de peças. As peças aqui são todas originais de vários museus da Europa. França, Alemanha, Alça, Itália. Por isso as peças não podem ser tocadas. O Museu de Irlandes desde 1985 na Europa está no Brasil desde 1997. Quem aqui já viu o filme do Melgui que seu paixão de Cristo levanta a mão? Quem viu, tem uma cena do Cristo apanha. Ele apanha com ações de fé. Cada bolinha dessa aqui, gente, tem mais ou menos 500 gramas de ferro puro. Imagine jogar isso com toda a violência no ser humano e puxar. Além da dor física, tira pedaço dele. Caixinha para as mãos. Paralelito leve se esses saios não funcionassem bem. Geralmente é mão direita. Coloca dentro da caixa, fecha a caixinha, vai apertando lentamente. Enterre-se a mão. Gente, eu explico isso aqui em 15 anos. Eu não sinto mais nada, tá? Eu ligo play, vai embora. Qualquer dúvida, levante a mão e eu paro. O garrote. O garrote é a peça mais recente da exposição. Foi usado até 1975, na Espanha, no regime de Franco. Onde o estudante de 20 e poucos anos foi acusado de crime político. Ele foi torturado, executado e logo após recuprovado a nocência dele. Aí esse instrumento deixou de ser usado. Senta-se o ser humano aqui. Pescoço preso na algeme e parafuso. Entra na nuca e sai da garganta. Vira-mundo. Vira-mundo foi usado na inquisição e também foi usado na escravidão. Mão direita na perna esquerda, mão esquerda na perna direita. E pendura-se o ser humano. Algemas. Algema de madeira só para as mãos. E algema de ferro, pés e mãos e pendura-se o ser humano. Se vocês já viram algum filme de história que fala sobre escravidão, onde os negros vêm aprisionados dos navios, é esse tipo de algema, tá? O despertador. Despertador é um instrumento de execução com suplício. Obviamente isso aqui era mais pontiagudo. Ser humano ficando assentado e suspenso aqui assim, ó. Por que despertador? Porque a pessoa não podia relaxar nem dormir. Se ela relaxasse e dormisse, ela caia sentada aqui em cima. Dava uma borragia muito grande e madura alucinante. A pessoa desmaiava, o carrasco reanimava e assim sucessivamente até a morte. Desmai a cabeça. O próprio nome já fala, né gente? Queixo, crânio, vai apertando lentamente, quebra o maxilar e achata a cabeça. Instrumento de execução. Berlinda. A gente sabe que na Idade Média as pessoas iam em praça pública ou para ver uma execução ou para ver alguém ser torturado. Era a festa da época, era a cultura do povo. Da mesma forma que hoje nós vamos em praça pública para ver um grupo de dança, para ver o pessoal andar de skate. Então a Berlinda é em praça pública. Mãos, pescoço e pés amarrados. E a pessoa fica a vencer do povo. Onde o povo cospe, xinga, joga coisa podre, bate. Tanto é tortura física e psicológica. Cegonha. Cegonha foi usada na Inquisição e também foi usada no nazismo. Quando a gente está em casa vendo televisão sentado em cima da perna, não dá câimbra? Não dói? Então imaginem uma pessoa nessa posição o dia inteiro. Pescoço, mãos e pés. Assim, tá? Sem ir ao banheiro, sem comer e sem beber. Deu pra imaginar? Agora tem uma pessoa na frente de vocês, de cabeça para baixo e perna aberta. Por que de cabeça para baixo? Porque todo o oxigênio sentiu para o cérebro. A tortura se torna pior, tá? E encerra o ser humano. Do órgão genital até o umbigo. Instrumento de execução. O serrote. Cócegas espanholas. Aqui é dois modelos, tá? Que de cócega... Não tem nada. Não tem nada. Em brasa e vai passando nas costas do prisioneiro até obter confissão. A peça mais recente... Agora sim, eu vou caminhando um pouquinho pra cá, ó. A peça mais recente, eu falei pra Rote, né? Essa é a peça mais antiga. É a cadeira inquisitória, de 1100. Ela tem 1616 pontas de madeira e 23 de ferro. Você não anda colocado aqui nu. Com o próprio peso dele, lentamente as pontas vão penetrando. O próprio nome já fala, né, gente? Inquisitória. Ele vem pra cadeira pra ser interrogado. Então, se eu ficar sentada aí durante três horas e confessar, eu saio daí. Muito machucada, mas saio vivo. Se não confessar, demora três dias pra morrer. Sentando lentamente. Guilhotina. A guilhotina, vocês conhecem a guilhotina francesa? Aquela que puxa a cordinha, cai a lâmpada da cabeça, né? Passa tanta coisa e não fica a pau. Todo mundo já viu. Essa é mais antiga do que aquela. Coloca o pescoço aqui. Isso em cima do pescoço. E com o porreto, o garrasco tira a cabeça. Nunca cai na primeira. Primeira quebra, segunda retira. Por isso, Guilhotin, que era um construtor de violinos, ele inventou a guilhotina francesa, que era a mais rápida, e ele mesmo foi executado no evento dele. Tá todo mundo bem aí, gente? Todo mundo beleza? Roda alta. Roda alta é um instrumento que geralmente ficava na entrada da cidade. Então, digamos, estamos em Zezinho, Jaraguá, e lá na entrada do Jaraguá tem uma roda alta com uma placa. Você roubar, matar, estuprar, a comissão é essa aqui. Tem dois troncos embaixo. Os troncos são colocados no chão, e o ser humano é totalmente amarrado no chão. Todo mundo viu? E uma outra roda passa em todas as juntas, quebrando todo o ser humano. Depois, ele todo quebrado, ele é dobrado ao meio ou amontoado, e coloca-se em cima da roda, onde se dá água e comida pra ele. Sobreviver mais a bugia pra servir de lição pro povo. Tá todo mundo bem, né?